Ei Natalina, sabia que no Natal aqui geral passa, a família toda passa tipo de pijama assim? É, por que eu comprei um, eu queria passar. Geral passa de pijama, em casa assim, pá, todo mundo, nunca viu nos vídeos assim? É um pijama assim, calça, camisa assim, tá ligado? Aí porque é frio e tal, aí lareirinha. Poucas as estratégias do mundo que ensinam a fazer dinheiro, só existe uma maneira, orgânico. Tem outra maneira, quem já começou a fazer uns cortes, gente, eu quero fazer uma legião de milionários. Eu tenho projetos futuros que eu preciso de todo mundo ganhando dinheiro. Só a dissense quanto é que o moleque tá fazendo por mês, tá ruim? 800 dólares nos últimos 30 dias o moleque fez, fazendo clipes. Bem Natalzinho, assistindo um filminho. Tipo, filme, tipo filme, tá ligado? É Hollywood, né filho? É, Disney, Prince, Prince é o meu favorito. A galera tá falando aqui, ó, esse canal é muito simpático, vai fazer falta. Ah, ficante do Leonardo DiCaprio. É essa aí, te amamos Canova agora. Canova vai chegar no Brasil, aeroporto de São Paulo, bum. É, Canova, brota, brota, tira uma foto, vamos, é monstrona. É monstrona, deixa a Hulk, Canova. Deixa a Hulk, tá? Canova visona, deixa a Hulk, vem, deixa a Hulk. Vai, brota, vem, uma foto, esquece, nossa monstra. O engraçado é que tipo, o meu público, tipo, são as meninas, tudo. E aí do nada vai ter o público masculino, que é Canova. Eu falei, como ficou fácil, é gata. Como ela chama? Marcela. Eu chamo Marcela. Marcela. Mamontelato, né? Mamontelato, gente. Quando eu chegar em São Paulo, eu vou... Eu adorei fazer live, um dia eu faço live. Em algum lugar. O que estão falando aí? Que legal, velho. Ah, eu vou pra Austrália hoje. Vai ser doido, gente. Eu vou pra Austrália hoje? Então, Brasil, quando? Ih! Eu não sei quando eu vou pro Brasil. Então, seus fãs do Brasil. Eu vou pra Austrália, Nova Zelândia. Tá nova, tá com muita, hein, Regine? Tá vivendo. E quando é que vai pro Brasil? Quando é pro Brasil? Quando eu vou pro Brasil? É. Carnaval, passarão? Vou. Vai? Eu acho que vou faltar em reverência. Você vai passar sem sua família? Vai passar aí o meu irmão. Ah, tá. Porque eu vou visitar meu irmão, a gente vai pegar o motor home. E aí a gente acaba viajando pelo país. Mochilão? É. Bem vibes. Top. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Eu tô com muito medo, né? Porque eu que vou dirigir. Você que vai dirigir? É? Aí eu que vou dirigir um caminhão. Imagina a carnava no mochilão. Com dirigir, né? A minha casa. Aí! Que isso? Onde ela foi? Era abelha, não? Tô em maior susto, você. Esse aqui era abelha, velho. É um bichinho, um bichinho, um bichinho. É um bichinho, um bichinho, um bichinho. A gente tava com medo aqui. Medo não, respeito. Sou sujeito homem, não tenho medo de abelha, não. É o aniversário de Tia Dalai aqui hoje. Vai embora? Vai embora. Que ajuda o meu corpo. Ah, é? Tchau, tchau. Beijo. Fala, Tia Dalai. Dá um oi aqui. Hoje é aniversário dela. Aniversário dela. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Tia Dalai. Tô cheio de parabéns lá pra responder. Deu tempo ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o teu voo? 11 horas. O que será que horas? 9? Daqui a pouco. Eu tava pronta já? Porque daqui a pouco... Não. Ou teu tênis? Um tênizinho assim. Eu tô sempre descalço. Ah, eu tô de medo também. Você tá com frio, não? Não. Você tá com frio? Ah, mais ou menos. Porque eu tava malhando, o corpo esfriu, velho. Ah, beer. Eu... Ah, eu esqueci de te falar. Eu tava aqui fora esperando o meu Uber, e aí chegou um carro, assim, com vários brasileiros, e eles... O Gui tem hora aí? Aí eu não sabia o que falar. Não, não. Aí eu... Não sei. O que foi esse cara? O que é rouco? Mas eu travei na hora. Eu fiquei... Ah, o Gui já entrou. O Gui tem hora aí. Eu comecei. Ah, não, não. Aí ele falou, Gui tem hora. As meninas estão chamando pra gente jantar. Pode ser? Jantar? Comem a lá, Tia Dalai. Vamos lá, Tia Dalai. A Marcela, a Bia e a... Esqueci o nome, não. Ah, a Vitória. As meninas. Dá oi, vocês três. Oi. Não, não. Eles três. Quem é o outro? Tô brincando. Entre cada um é oi. E eu caí de novo, cara. Que medo, eu aprendo, cara. Gente, essa menina aqui, ela tem uma energia surreal. Ela chega, ela alega todo mundo. Ela tava lá na cozinha conversando com a gente, toda a vibe boa. Ah, você. Eu gostava de saudade. Ah, você é meu nenenzinho. Meu neném. Aí. Eu tava perguntando a Gabi. Gabi e Duda estão no Brasil, rapaziada. Fui, gente. Tchau, beijo. Tchau. O Alburrinho tá precisando de um talento? Será que tá suja? Vou mandar vir alguém aqui lavar todos os carros amanhã, porque eu tenho que devolver pro aluguel amanhã, cara. É, tem que devolver limpo. Tá no contrato? Devolver limpo. Tem que cheio. Aí, não dá. Aí já existe mais, né? É, já existe mais. De novo. Hoje eu fiz assim, um vídeo com os meus carros, assim, eu tava assim, they see me rolling, they hate me, they're trolling, they're driving, they're driving. Aí eu falei isso, aí depois eu mostrei o meu Marcela Móvel. Aí eu falei, Lamborghini ou Marcela Móvel? Fala qual o nome do seu Marcela Móvel pra nós. É a Sofia. Não, tem outro nome. Xerê Camóvel. Xerê Camóvel. Esquece. Quem vai enfeitar eles? Chegar eu com a Xerê Camóvel e a Sofia com a sua, vou ter a sua Lamborghini, as meninas caem tudo no meu colo, filho. Esqueça. Estala. Hein? Quem vai decorar o seu Xerê Camóvel pro Natal? Tu não vai estar no Brasil, quem vai decorar o Motorhome com luzinha. Ah, tá. Eu já decorei o meu cabelo com luzinha, assim, eu coloquei assim pro Natal. Entendi. Eu já me vesti de Grinch também pro Natal, tu quer me ver? Eu imagino você ter feito de Grinch. Mas ela fez muita coisa, ela fez muita coisa na vida. O que você não fez na vida? Pular de paraquedas, eu vou pular. Vocês podem até vir pular aqui, tem várias lugares pra pular de caraquedas. É, a qualquer lugar do céu, você pula de paraquedas. É verdade. Tem o planeta Terra, tem o planeta Terra, tem o planeta Terra. Agora onde você vai pousar, onde você vai cair, só Deus sabe. Cadê eu? De Grinch. Você vai passar o canal, a Natal onde? Eu? Aqui, ó. Não sei, eu não lio aqui. Duvido, ele vai passar aqui esse puto aí, ó. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Duvido. Mas a gente pegou e passou o Natal aqui. Ele falou. Não, eu falei. Eu falei. Ah, mas tu vai passar o Natal aqui, Pablo? Aí ele. Pô, não sei. Não, vou voltar, pô. Você me passa o Natal em casa. Aí eu falei. Ano passado você passou comigo. Teve um ano. É, eu me passava no Natal. Foi um dos últimos anos, né? Eu nunca passei o Natal. Eu falava aqui, deve ser tipo assim, bagulho doido. Deve ser muito lindo, porque a rua que a gente foi ontem estava toda iluminada. Estava linda demais. Foi maneiro, né? A gente saiu correndo. Tu viu que saiu correndo? Não sei o que, gritando. Então, falando com os gringos. O Luqueta rachou o bico do meu vídeo saindo correndo. Caralho, ficou muito bom. Olha aqui, olha. O guagulhante. Documenta, documenta. Ou eu vou pegar essa sua mania. Documenta, documenta. Vai jogar de mim. Tá vendo? Ah, eu tô indo. Ah, fizeram uma hashtag e fica com a nova. Ah, gente. Fofo. Aí eu fui até a... Imagina, agora a carnaval já tá passando um novo aqui, Natal, tá ligado? Carnaval. Era sempre só uma noite dele. Era só uma noite. Não, e eu tava falando com as meninas, tipo, cara, é muito fácil, assim, tipo, se eu morasse aqui, você não ia perceber. Não ia. Aí eu ia até trocar essa ideia. Eu ia for lá, ter um quartinho, assim, ia ter muitos quartos. Você não ia saber qual quarto eu estaria. Aí, à noite, pra sobreviver, eu pegaria a comida. Aí eu voltava pro quarto e alimentava. Imagina, ela faz isso, gente. Ela tá fingindo que tá indo embora. Ela tá fingindo que tá indo embora. Eu acho que é verdade. É tudo um experimento social. Tipo assim, eu acho que se você ficar no... É, aquele quarto ali de baixo. Ou no quarto de massagem. Eu pensei no zoológico. O meu zoológico. Vocês alimentam os lagartinhos? Não. Claro que sim, né? Ah, não. O meu agachão morrido. Eu vou todo dia pra lá ver eles. Se inscreve aqui no canalzinho, pô, pra gente ir se falando. Obrigado aí todo mundo que assistiu. E fica com Deus. Obrigadão aí mesmo. Beijo, ó. Tchau, tchau. Obrigado.